3 Fala galera Escreve no canal Quais que vai Fazer aquele musica Na Bix Vamos ver onde que a gente vai É Só vou limpar o nariz Vai, carrega Só vou limpar o nariz Só vou limpar o nariz Seu bebezão Então, esse daqui Puxa aqui Aí aperta o gatilho E dá um tiro na cara Aí aqui Isso, puxa 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 Tem que puxar Puxa Nossa, agora é que eu não me esqueci Olha lá Caramba É Puxa Puxa Aqui Aqui Puxa É Aí sobe É É Bate mesmo É Aqui, ó, vai puxando, puxando, puxando. Aí, puxou. Eu tenho que ser diamante. Puxa, puxa. Eu tenho que ser diamante. Puxa, puxa. Solta. Deixa eu te... Se não, eu não te posso comprar. Tem que puxar assim, ó. Ó, ó. Esse negócio é duro pra caramba. Até pra mim é duro. Não tira o Felipe. Depois compramos um ticket. Não tira o Felipe. É. Não tira o Felipe. Tira pra comprar. Ah, eu não quero saber. Vou aqui pra loja. Agora eu vou dar aquela jogadinha de diamante. Vê se o pretinho tá aí. Vê se o pretinho tá aí. Chama o pretinho. Chama o pretinho. Chama o pretinho. É. É. É merda de nariz. Oi. Não, não precisa. Só puxa bem puxadinho. Felipe, olha ele aí que eu vou começar. Ei, ei, ei. Não é pra fugir não, sapeca. Não. Bebe, não é pra fugir não. Não é pra fugir. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.